De uma enorme irradiação como sujeito político, social, com raízes muito populares e bem fincadas, que é também um manancial, uma vertente da cultura gaúcha brasileira e latino-americana. Tanta coisa que também tem muito a ver conosco, tanto no passado mais recente quanto agora no presente, certamente o projeto não é muito importante, portanto, não só num momento sério, para que a gente pudesse fazer com que hoje vivamos um espaço de democracia, de criatividade e de liberdade, que tem que ser, evidentemente, ainda mais qualificado. Então eu estou aqui para dizer para todos os que estão me ouvindo ou me assistindo, contribuam para esse programa popular do Rio Grande latino-americano, o desejo de liberdade, de igualdade, de fraternidade. E aí